E que o minério neóbio está em alta nas redes sociais há algum tempo? Isso nós já sabemos. Mas um acordo para o desenvolvimento e produção de uma superbateria para veículos elétricos de grande porte promete revolucionar o mercado mundial de cargas pesadas. Gigantes como a Volkswagen, caminhão e ônibus e a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração se uniram com uma missão de criar a superbateria de neóbio. E promete recarregar os automóveis em menos de 10 minutos e terão maior autonomia.